Olá meus queridos, seja mais uma vez bem-vindo a este canal, a gente está aqui juntos para caminhar com Santa Catarina de Sena no nosso projeto Diário Espiritual da Fé. Estamos com o livro O Diálogo de Santa Catarina, são conselhos espirituais maravilhosos que o próprio Cristo entregou para a Catarina e ela registrou entregando hoje para nós também, que nós possamos crescer na espiritualidade. Hoje Santa Catarina continua nos dizendo o seguinte, no autoconhecimento o homem conhece melhor a Deus. Olha que frase profunda, analisa bem o que ela está dizendo aqui, quanto mais você se conhece, mais você conhece a Deus. Porque Deus está dentro de nós, Deus habita em nós, então quanto mais você procura o seu eu interior, o seu autoconhecimento, cavando lá dentro, cavando, cavando e você vai encontrando quem? Deus, que habita dentro de nós. Então aqui Santa Catarina diz isso. Que quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai entendendo que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou assim. E aí a gente se conhecendo mais, a gente vai percebendo o que é Deus dentro de nós, então a nossa dignidade inclusive de filhos amados do Senhor e o que é pecado. E é tão importante, tão importante, a gente entender o que é pecado dentro de nós, dentro de mim. Eu, Patrícia, você aí do outro lado, descobri, isso dentro de mim é pecado. Pra quê? Pra que eu possa trabalhar isso, pra que eu possa me livrar disso, pra que isso não seja algo de dentro da minha alma. Pra que eu não me afaste da divindade de Deus que existe dentro de mim, por causa justamente desse pecado. Então se eu percebo que eu tô sendo muito egoísta, que eu possa sair dessa situação de egoísmo. Se eu percebo que eu estou sendo impaciente, que eu estou me irando contra o irmão, que eu estou deixando de buscar a oração, a palavra de Deus, a meditação. Então tudo isso eu vou entendendo através do autoconhecimento. Eu sei que é um processo, pra muitas pessoas é um processo dolorido o autoconhecimento. Por quê? Porque você vai encontrar você mesmo lá dentro e quando você se encontra, você também encontra suas feridas, seus traumas, aquilo que te machuca. E é aí que tá, você precisa se encontrar com isso. Porque Deus pode curar você, mas Ele só cura quando a gente dá essa abertura pra Ele. E pra gente dar abertura, é necessário conhecer-se. Olha quanta coisa Santa Catarina nos dizendo aqui, né? Quem se olha num espelho, vê as manchas do próprio rosto. O mesmo acontece com a pessoa que, com amor e fé, se contempla em Deus. A pureza divina mostra ali melhor os defeitos da própria face. Então ela dá esse exemplo, né? A pessoa que se olha no espelho, no espelho normal, né? Se você tem ali, por exemplo, eu tô aqui com essa espinhona aqui, né? Então eu só ia, eu só sei que ela tá aqui porque eu olhei pra um espelho e vi essa mancha aqui, esse defeitinho, né? E aí, mas tudo bem, eu não me incomodo. Mas vamos usar aqui o exemplo de Santa Catarina. Digamos que isso me incomodasse muito forte, né? E eu só poderia saber que isso tava aqui porque eu vi isso no espelho. Assim acontece com a nossa alma. Se você olhar pra dentro de você, como que você vai ver as manchas do pecado dentro da sua alma se você não olha pra ela? Se você não se olha como num espelho. Então por isso a importância da gente se conhecer, se olhar, olhar pra dentro de si. Talvez fechar os olhos e virar o olhar pra dentro de mim. Quem é a Patrícia? Aonde que a Patrícia tá errando? Aonde que a Patrícia pode melhorar? Aonde que a Patrícia tá próxima de Deus e aonde que ela tá longe de Deus? É só fazendo esse exercício que a gente vai conseguir entender quem sou eu. Quem somos cada um de nós. E buscar essa santidade pra nós, né? Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.